Está desaparecido desde o último domingo, um mineiro que sumiu após ser puxado pela correnteza na praia de Enseada, no litoral paulista. Segundo as informações dos pombeiros, trata-se de um rapaz de 20 anos, da cidade de Novo Cruzeiro. Ô, Fantônio, o que se sabe sobre esse caso, hein? Eu também disse, o que já se sabe desse caso é que o Daniel José Mendes Barbosa, de 20 anos, ele saiu da cidade de Piracicaba, onde morava há poucos meses, e foi fazer aquela viagem rápida até o litoral paulista, aquilo chamado bate-volta, que você chega de manhã cedo, sai ao final do dia no litoral paulista, e o Daniel, ele foi arrastado pela correnteza, tem as imagens aí da tentativa de resgate, ele inclusive ajudou a salvar a namorada dele, mas infelizmente, Nicomé, devido à força da correnteza, não foi possível salvar a vida dele, ele foi arrastado pela correnteza de retorno, os bombeiros tiveram muita dificuldade, porque existem alguns paredões de pedras na localidade, então a correnteza é muito forte, infelizmente ele foi arrastado. Em contato com alguns amigos que acompanhavam o Daniel, eles contaram que ele é de Novo Cruzeiro, aqui no Vale do Mucuri, e infelizmente não sabia nadar Nicomédias, e eles foram para tomar banho na praia, e aí ele foi arrastado. Então agora os bombeiros, apesar da eficiência das campanhas educativas na localidade, na praia de Anseada no Guarujá, infelizmente às vezes acontecem esses detalhes. Então o que as autoridades pedem, vai que os nossos sentimentos à família do Daniel, ainda há possibilidade que ele seja encontrado, sim, existe a possibilidade, porque às vezes a pessoa é arrastada, mas consegue chegar em algum lugar, tomara que seja essa situação. Mas se infelizmente acontecer, aí o que vale é aquela mensagem das autoridades, que se a pessoa não sabe nadar, igual os amigos falaram que ela não sabia nadar, nem em lagoa, cachoeira, eles tentaram ensinar a prática do nado para ele, mas ele infelizmente não assimilou a técnica, então que não se aventure em situações como essa, em praias, com correnteza muito forte, local que você não conhece, com muitos bancos de areia, então é uma situação extremamente lamentável. Nicomédias agora o que se espera é o resultado das buscas, que já estão no terceiro dia, pelo Daniel, então há possibilidade que nas próximas horas ele seja encontrado em algum ponto do litoral, ali próximo ao Guarujá, Nicomédias. É, eu conheço a região lá, Fantônio, e de uma hora para outra, né, se modifica o vento, modifica a temperatura da água, o volume das ondas, mas fica agressivo daqui para ali, né. É, a pessoa não sabe nadar, tem que se cuidar, né, como o Fantônio disse, a gente lamenta, né, e presta solidariedade aos familiares, e serve o caso só para a gente, aqui, de forma bem aborrecida, né, ficar tecendo essas palavras aqui, que às vezes a família fica até chateada, mas vale aqui a nossa orientação, todo cuidado, né, gente, com água, né. É, não pode brincar com água, de jeito nenhum. Obrigado, viu, Fantônio?